Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre Neymar, isso mesmo, isso porque não o meu canal, graças a Deus, eu dou risada nessa situação, até porque quem conhece os números, quem conhece o tamanho dessa negociação sabe que não é impossível, porque pra Deus nada é impossível, mas seria uma negociação quase que impossível. Tem alguns canais aí, que não é o meu, tem nada contra, que falaram que o Flamengo tinha um projeto pra trazer o Neymar depois da Copa, isso porque o Neymar queria fazer um novo ciclo da Copa de 2006 no futebol brasileiro, isso porque o Neymar queria ser bem visto com a torcida brasileira, mano, a verdade, vamos ser sinceros, é impossível. É tão impossível que ontem o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele participando, o Zico, nosso rei, ele fez um livro e tava lá, a inauguração dentro do livro dele, tudo lindo, tudo maravilhoso, e uma repórter chegou pro presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, perguntou, e aí, Landim, o ciclo do Neymar no Flamengo, abre aspas pra que diz o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, você sabe quanto ganha o Neymar? Ele ganha 4,8 milhões de euros por mês, 28 milhões de reais, o problema é que ele tem contrato 5 anos com o Paris Saint-Germain, ainda faltam 4 anos, vocês acham que ele vai abrir mão desse dinheiro? Só se o PSG quiser emprestá-lo, empurrá-lo por alguém, e ainda ficar pagando o salário, eu não tenho esse dinheiro pra pagar ele, às vezes, as pessoas não tem noção de dinheiro, eu sento na minha cadeira todo dia, faço conta todos os dias, e não tenho esse dinheiro pra pagar o Neymar, infelizmente, então, tá aí cara, você que, graças a Deus, meu canal aqui não é um canal sensacionalista, eu nunca coloquei que o Neymar tá vindo pro Flamengo, porque, mano, não tem como, o próprio presidente do Flamengo falou, o próprio presidente do Flamengo falou, então, eu só trouxe isso aqui, porque tem algumas pessoas que ainda me perguntam, me mandam no Instagram, me mandam perguntas no WhatsApp ou no Telegram, perguntando, o Neymar vai vir mesmo, eu vi isso no outro canal, o Neymar vai vir mesmo, não, o Neymar não vai vir pro Flamengo, ao menos por agora, ao menos por enquanto, talvez, daqui uns 3 anos, quem sabe, daqui 3 anos, ah, o Neymar com 33 anos, pô, faltando um ano pra Copa do Mundo, ele querer voar nesse último ano, legal, mas, no momento, o Neymar no Flamengo, vamos ser sinceros, gente, o Flamengo, o Neymar ganha 28 milhões por mês, a folha salarial do Flamengo inteira, de todos os jogadores, roupeiro, comissão técnica, treinador, todo mundo, não chega a isso, gente, então, não tem como essa de Neymar no meio, beleza? Mas tem como você me ajudar, se inscrevendo no canal, deixando o teu like, compartilhando esse vídeo, e claro, eu vou orar pela sua vida, fica com Deus, e não se esqueça do principal, negão é show, mas Deus, Deus é mais.